É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom de viver com você Oh, 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 oh É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilha! Alegria, alegria 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 Alegria Legenda Adriana Zanotto Faca que corta, é facão, fumo de corda, em rolão Mulher de nome, é Isabel Em salva com brinco, soldado, sem fardes, sem quartel Em salva com brinco, soldado, sem fardes, sem quartel Faca que corta, é facão, fumo de corda, em rolão Mulher de nome, é Isabel Em salva com brinco, soldado, sem fardes, sem quartel Ele vai mim, ele vai Começa na punta grossa Termina ali na praça E o melhor de tudo é que ela é nossa É muito boa e é de graça Começa na ponta grossa Termina ali na praça O melhor de tudo é que ela é nossa É muito boa e é de graça Quem cai a gente segura Quem não cai a gente derruba Sai da frente que vai passar Em primeiro lugar A banda de Guaratuba Sai da frente que vai passar Em primeiro lugar A banda de Guaratuba Vai ala laia Vai ala laia Começa na ponta grossa Termina ali na praça